Lula manteve a candidatura a presidente até o último dia do prazo legal. Esse cavalo de pau à beira do precipício. Deu certo. Diz a pesquisa FSB-BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira, 10 de setembro. O número de pessoas que não votaria, de jeito nenhum, em Haddad, caso Lula apoiasse o ex-prefeito paulistano, o Haddad, oscilou dentro da margem de erro de 61% para 63%. A pesquisa captou boa parte do impacto do atentado contra Jair Bolsonaro. Na pergunta estimulada, Bolsonaro passa de 26% para 30%. Ciro mantém os 12% da pesquisa anterior. Marina se afoga nas profundezas da pororoca. Caiu de 15% para 11% e agora tem 8%. Em 8% estão empatados o Haddad e o Alckmin, que não passa de Pindamonhangaba. Também se sabe que cara a cara, num segundo turno, só quem vence o Bolsonaro é o Ciro. A torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians, juntas, sabiam que a justiça brasileira, sob a batuta desse operário padrão da Globo, o ministro Barroso, jamais, jamais permitiria que o Lula fosse candidato. O Conversa Afiada algumas vezes se perguntou se Lula tentava dar um cavalo de pau na beira do precipício, empurrar a candidatura dele até o último dia. E vocês vão ter que se transformar, todos vocês daqui pra frente vão virar Lula. Para com isso, obter o máximo de exposição e transferir os votos para Haddad, sucessor que escolheu, ele mesmo. O Haddad pode ser uma personalidade importante, ou seja, se ele se dispuser a percorrer o Brasil. Falta um mês para a eleição. Quem ainda não sabe que o Barroso não vai deixar o Lula ser candidato? Desse modo, eu declaro a ineligibilidade do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Falta um mês para a eleição. Quem ainda não sabe que o vice não é vice e que Haddad é o candidato de Lula? E agora? O cavalo de pau deu certo? Outro dia o Minucarta me contou que em 1961 o Jânio renunciou na esperança de que o povo fosse às ruas levá-lo de volta ao poder. Sabe o que aconteceu? O povo ficou em casa para ouvir o jogo do Santos com o Penharal em Montevidéu, o Santos do Pelé. Gostou dessa TV afiada? Pois é, se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV afiada no YouTube. Basta clicar no Inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma nova, novíssima TV afiada. Isso tudo é a melhor parte de graça.